Estamos de volta aqui na YoYo Kids, a moda divertida e estilosa para crianças de 0 a 16 anos. E olha só gente, chegou aquele momento tão esperado do ano, as crianças ficam loucas esperando o Papai Noel. É o Natal que está chegando e eu sei que o vovô, a vovó, o titio, todo mundo está querendo comprar aquele presente, mas está todo mundo economizando. Então venha para a YoYo Kids, porque aqui você encontra a moda de 0 a 16 anos pelo menor preço de Uberlândia. E detalhe, a malha gente, olha só as imagens, é aquela malha boa, de qualidade, a roupa que dura muitos anos. Então não perca tempo, porque aqui na YoYo Kids eles tem o condicional, anote aí o telefone 3234-0334. Ligou aqui, você pode vir buscar mercadoria, levar, experimentar no conforto aí da sua casa. O pessoal aqui é super bacana. E olha só, verão, férias, praia, muita diversão. Olha só a moda praia aí para os menininhos, para as menininhas curtirem nessas férias do verão 2016-2017. Então não perca tempo e venha para cá. A YoYo Kids fica no Santa Mônica, bem no início aqui, na Belarmino Cota Pacheco, 7,96. E tem promoção também de sapato. Lembra que a promoção de sapato está no fim, está acabando. Até o final do mês você ainda compra os melhores calçados infantis pelo menor preço. É o Quimei e o Ortopasso com até 40% de desconto. Eu disse 40% de desconto. É a hora de calçar os meninos e as meninas aí, pelo menor preço. Então, gente, aquele presente para o netinho, para o sobrinho, para o filhão, está aqui na YoYo Kids. Vem pra cá. Moda estilosa de 0 a 16 anos.